Música O programa Estrelando está começando e hoje a entrevista está especial. No bloco Astros e Estrelas, quem vai falar é Luciana Ferraz. Ela que é coordenadora do Brama com Mares em São Paulo. Você sabe o que é isso? Não? Você vai aprender hoje. Não saiam daí. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br A minha entrevistada de hoje é Luciana Ferraz. Ela que é do signo de escorpião, tem a lua escorpião e ascendente em peixes. Muito obrigado, Luciana, por estar aqui em Santos e dando essa entrevista para o nosso programa, o programa Estrelando. É um prazer estar com você, Jorge, e com os seus ouvintes. Muito obrigado. A Luciana Ferraz, ela esteve em Santos para falar, para dar uma proferida numa palestra sobre Brama com Mares. Você sabe o que é isso? Pois é. Luciana, o que é Brama com Mares? Brama com Mares é uma organização que foi fundada na Índia em 1936, 37, com o objetivo de trazer essa recuperação a esses valores espirituais tão importantes que hoje nós praticamente vemos perdidos na nossa sociedade. E o método principal que essa organização utiliza para poder recuperar esse estado interno de equilíbrio, de mais autoconhecimento, é a prática da meditação da linha do Raja Yoga. Tem algum mestre que iniciou? A organização foi fundada por Prajapita Brahma, que era um comerciante, uma pessoa que era um joalheiro, e ele teve umas experiências místicas e começou a compartilhar de uma maneira natural, espontânea, esse conhecimento. E assim essa organização, esse grupo, de uma forma orgânica, se formou ao redor dele. Mas a organização não cria um relacionamento de guru e mestre e discípulos, nós não temos isso. Nós temos mais o relacionamento daqueles que estão há mais tempo, que são mais experientes, eles são como irmãos mais velhos, irmãos mais experientes. E para nós, na forma de meditação que praticamos, só existe um mestre que seria Deus, o Ser Supremo, a fonte de paz, de amor, de felicidade. Bacana. Luciana, quantos anos você pratica o Brahma Kumaris? Eu comecei muito jovem, já faz 35 anos que eu pratico meditação. E o Brahma Kumaris existe no mundo inteiro? Olha, mundo inteiro não, mas nós estamos presentes em 130 países do mundo, de todos os continentes. Eu antes de entrevistar, eu acessei o site. Ainda tem mais uns 70 países para nós entrarmos, mas estamos sim em todos os continentes. E o Brasil é um dos países mais antigos fora da Índia. Porque até a morte do fundador Jorge, uma coisa interessante, eles ficaram restritos à Índia e eles funcionavam como uma família espiritual. Não havia esse conceito de uma organização grande, de um serviço internacional. Então, no início, eles estavam ali só entre eles, inclusive se conheciam, tinham relacionamentos familiares entre muitos dos membros. E em 1970, um ano após a morte do fundador, é que começou a expansão fora da Índia, em Londres, em Hong Kong, que eram lugares onde havia muitos indianos. E aqui no Brasil, nós iniciamos em 1979. E somos um dos primeiros países fora da Índia. Você sabe que quando eu soube que ia te entrevistar, eu fui pesquisar. Mas a maioria das pessoas falava que o Brahma Kumaris era uma entidade mais focada em mulheres. Que mulheres é que organizavam, mulheres é que comandavam. É vero isso? De uma certa forma, tem um senso de verdade. Porque quando a organização surgiu dessa maneira orgânica na Índia, O fundador, ele, desde o primeiro momento, sentiu que as mulheres é que deveriam estar à frente daquele grupo. Porque ele via nas mulheres essa liderança espiritual que nós precisamos no mundo de hoje. Uma liderança que não é baseada no consumismo, no dinheiro, em passar perna no outro, na competição. Mas uma liderança que é mais voltada a esse espírito de generosidade, de amor, de compreensão do outro. De ajudar o outro a superar as suas dificuldades. Ele achou que as mulheres eram os instrumentos ideais para isso. Então ele colocou a responsabilidade nas mãos das mulheres. E é assim até hoje na Índia. E por isso o nome Brahma Kumaris, as filhas de Brahma, de Prajapita Brahma. Mas quando as atividades começaram em 1970 fora da Índia, ficou meio difícil a gente manter só mulheres, não é? E hoje em dia nós temos muitos homens dedicados e inclusive coordenadores de várias das nossas atividades. Eu tenho mais umas perguntas para te fazer, mas vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Pois não. Saia daí, a gente volta já já. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Voltamos aqui no segundo bloco. A minha entrevistada é Luciana Ferraz. Ela é que tem muitos astros no signo de escorpião e vários desses astros ocupam a Casa 9, que é o setor do saber, do conhecimento, das aventuras, das viagens, do plano inclusive ligado e associado ao exterior. Você estava falando do Brahma Kumaris. Quais são os benefícios de uma pessoa que pratica o Brahma Kumaris? Acredito que hoje em dia as pessoas sofrem desse estresse, dessa agitação da vida moderna e de uma série de crises que, crises sempre existiram, mas agora, por exemplo, crises de natureza financeira, de natureza dos relacionamentos humanos, que parece uma área especialmente tensa na sociedade de hoje e também crises dessa movimentação, desse dinamismo. A vida muda muito rápido e as pessoas têm que se adaptar assim e mesmo em termos de conhecimento. Cada dia está surgindo um novo produto, uma nova forma de encarar a vida. Então, a Brahma Kumaris, ela ajuda as pessoas, primeiramente, a autoconhecer-se. Com isso, é como se você entrasse em contato com a sua força interior, porque muito da agitação ou da tensão ou então da infelicidade que as pessoas sentem, porque não acontecem, não conseguem acompanhar o ritmo da vida, vem por causa da fraqueza interna ou por causa da falta de concentração. Então, quando você, através da meditação e dessa técnica de autoconhecimento, você desperta esse seu poder interno, você parece que reconquista a sua vida nas suas mãos. É como se você se tornasse o cocheiro da carruagem da sua vida. Então, você se relaciona melhor com as pessoas, se relaciona melhor com o tempo, que parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo. Você se relaciona melhor com Deus, porque você passa a ter uma relação de amorosidade com Deus, como um sol espiritual, como uma fonte, e não mais como um ser, onde você teme, onde você se sente punido. Então, você começa a perceber que a vida começa a se encaixar. Então, no caso do trabalho ou do estudo, você passa a ter mais foco, mais concentração. No caso dessa forma, você busca, você chega a um equilíbrio para você poder lidar com o seu dia a dia. Exatamente. É um equilíbrio entre a alma e o corpo e entre as várias faculdades da sua alma. Sua mente, seu intelecto, sua personalidade, tudo vai se harmonizando. Você poderia ensinar algo para nós, para o nosso telespectador? Alguma técnica que pudesse fazer em casa? A meditação é silenciosa, não é? Porque nós trabalhamos com os pensamentos e os sentimentos internos. Mas, se eu pudesse ilustrar a meditação, eu diria que a primeira coisa que nós temos que fazer na meditação é deixar todos os compromissos, todas as responsabilidades para trás. Então, na hora que você decide meditar, pare e concentre-se. O segundo passo da meditação é voltar-se internamente. Ou seja, descobrir que você tem um tesouro imenso, em vez de estar sempre buscando fora na televisão, nos passeios, nos amigos. Comece a ver que não existe amigo mais maravilhoso do que você mesmo. Você vai ter que conviver com você para sempre. O terceiro passo da meditação é ter essa conexão com essa fonte, como se você estivesse se recarregando. recarregando de um computador ou um gerador espiritual. E a quarta forma da meditação é doar. Então, eu brinco dizendo que a meditação é para trás, para dentro, para o alto e para fora. Existe um grupo que desenvolve o Brahma Kumaris em Santos? Temos um grupo aqui que já vem se reunindo e tomando a ajuda da sede principal, que é em São Paulo. E esse grupo desenvolve cursos, palestras, atividades. Inclusive, no mês de janeiro, nós vamos ter uma atividade extremamente interessante, que é uma atividade com exposição de quadros. Nós vamos fazer horóscopo das virtudes. Porque nós estamos fazendo uma campanha muito interessante. O que é o horóscopo das virtudes? Você começa a descobrir quais as virtudes que você tem que desenvolver naquele momento da sua vida. E nós estamos com essa campanha interessante chamada Escolha a Calma. Então, também no mês de janeiro, nós vamos estar desenvolvendo essa campanha em Santos. E no mês de fevereiro, nós temos o curso de introdução à meditação Raja Yoga. Bacana. Como é que o Brahma Kumaris se mantém? Nós, isso é uma outra boa notícia, porque nós não cobramos pelas atividades. Todos os professores são voluntários e nós nos mantemos com contribuições voluntárias das pessoas. Aqueles que frequentam, a gente sempre tem uma caixinha de contribuição e eles podem pôr ou não, e também o valor que eles quiserem para que esse trabalho se mantenha. E há 35 anos a gente se mantém só assim. Dá certo? Dá certo. Luciana, quero te agradecer muito a entrevista. Acho que foi bastante esclarecedora. Foi um prazer estar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado mesmo. Você não sai daí, a gente volta já já. Obrigado. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O livro Respeito é Bom e Todo Mundo Gosta, das autoras Adélia Maria Ribeiro, Liana Artician e Ruth Cronenberger, editora Paulinas. A Escola Santista de Astrologia está promovendo a excursão para o fenômeno do algodão no dia 19 de dezembro. Informações, telefone 3284-9714. O programa Estrelando de hoje está terminando. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Luciana Ferrar sobre o Brahma Kumaris. Desejo a vocês uma ótima semana. Cicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 3326-3083, sicom.org.br.